Batataque, você pode falar desse jogo e da vitória por 2 a 0? Vitória por 2 a 0. Vitória é importante, a gente já tinha frisado que o importante realmente era começar ganhando as duas primeiras partidas. O campeonato paranaense é difícil, a gente pegou uma equipe que na primeira parte do jogo jogou com os 10 jogadores atrás da linha da bola, a gente sabia disso, teve um pouco de dificuldade para criar ali, e aí a gente conseguiu criar os dois lances de pênalti, o Galo se infiltrou, eu saí um pouco da área até para confundir um pouco essa marcação, conseguir achar ele duas bolas, ele sofreu o pênalti. E aí no segundo tempo a gente poderia ter caprichado mais no último passe, erramos algumas bolas, criamos até algumas oportunidades de gol, eles também criaram e o Marcelo Rangel estava ali para defender e ele está ali para isso. Mas como eu falei, o importante era sair ganhando, provavelmente a gente vai abrir 6 pontos de 3, 4 adversários num campeonato de tiro curto, isso é importante, então a gente fez o dever de casa. É lógico que a gente vai melhorar, a gente pede um pouco de paciência, essa equipe ainda vai melhorar muito, vai crescer durante o campeonato para chegar lá no final afiado. Fez falta o Germano hoje no meio campo? Não, o Gilmar foi muito bem, né, achei que o Gilmar foi muito bem, claro que o Germano é o líder, é o capitão do nosso time, lógico que ele faz falta, todo jogador de qualidade faz falta, mas o Gilmar jogou muito bem, arriscou de fora da área, pegou, marcou muito, então supriu bem a ausência do Gilmar. Agora chamou a atenção o fato dele não jogar, quando é que vocês ficaram sabendo? A gente ficou sabendo a preleção ali, mas eu realmente não posso falar nada, porque eu não sei de detalhe, acredito que o Tenkat e o pessoal vão falar, mas o importante é que mesmo com a ausência dele a equipe conseguiu a vitória.